Conferindo comigo a hora, então, aqui, meio-dia, 23 minutos, você está almoçando, está acompanhando o nosso BG? Ontem nós mostramos essa imagem aqui, teve uma grande repercussão também, esse acidente que aconteceu ali na região norte. Você já ouviu aquela expressão? Tem gente que acha que pisca a pisca é só no Natal. Parece brincadeira, né, gente? Mas, lamentável, o assunto aqui é sério. A falta de seta no trânsito, além de ser uma infração, é um perigo danado. Ontem nós mostramos, então, como eu disse, esse acidente provocado por um motorista que não sinalizou que iria virar à esquerda. A Rafa foi conversar, então, com a Transitar para falar dos riscos desse tipo de ação tão comum, infelizmente, nas ruas aqui de Cascavel e das nossas cidades. Quando a gente fala do trânsito de Cascavel, é unânime a resposta. Falta de educação. O motorista tem que ter mais atenção, né? E a falta de aviso do que o motorista pretende fazer enquanto dirige. Tem irritado também muitas pessoas. Sabe aquilo de dar seta, se vai virar à esquerda ou mudar de pista? Pois é, parece que os condutores estão esquecendo dessa regra. Falta de respeito quando a gente precisa fazer uma conversão, alguma coisa, liga o pisca, o pessoal não entende, não dá a vez, né? Então, sempre prático, né? Nós que somos profissionais, mas tem que aguentar. Esse motociclista, inclusive, gravou o momento de uma batida de trânsito na Avenida Piquiri. O carro muda de pista sem sinalizar e a moto que vinha logo atrás acaba batendo. Uma atitude simples que pode muito bem evitar o acidente. E não são apenas os carros e motos que sofrem com isso. Pedestres e ciclistas também correm risco. O senhor Juscelio, que veio do Rio Grande do Norte há um ano, ainda não se acostumou com o trânsito daqui. Uma seta para a direita, uma conversão para a esquerda, simplesmente eles ignoram isso e entram sem aviso, sem fazer sinal. É, mas não adianta nada sinalizar em via que é proibido virar, hein? E no ranking das infrações em Cascavel está a conversão à esquerda. E olha que desde 2016 ela é proibida na Avenida Tancredo Neves e também aqui na Avenida Brasil. Inclusive, nesse ponto onde nós estamos, com a rua Erechim, acaba sendo o campeão a transitar. Até instalou um radar para tentar evitar essa situação dos motoristas estarem realizando a conversão de maneira errada. Quando o condutor faz essa conversão, mesmo que sinalizando, o ponto de vista dele, de visibilidade, fica prejudicado. E aí que ocorrem os acidentes e muitas vezes acidentes graves que trazem danos irreversíveis. Então, quando o assunto é atenção e educação no trânsito, parece que os motoristas de Cascavel estão deixando a desejar. O pessoal acha que é apenas montar numa moto, pegar um volante, tem que ter prudência, tem que ter cuidado. Tem pedestre na rua, tem pedestre na faixa. Pior que na teoria, né, todo mundo sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes uma bobeira ali no trânsito, você acaba não respeitando a lei. Ou mesmo você é inconsequente mesmo, né, toma uma atitude bem inconsequente que causa um acidente, como o que a gente acabou de ver aí abrindo essa reportagem, esse aqui, do motociclista. Primeiro que ele não freou, ele não reduziu a velocidade, depois não deu certo, enfim, uma sucessão de equívocos que talvez, se fossem levados bem a sério, isso não teria acontecido. Mas ainda falando sobre trânsito, vários radares já estão funcionando aqui pelas ruas de Cascavel, mas mesmo com os equipamentos, para controlar o excesso de muitos motoristas, muitos continuam desrespeitando o limite de velocidade. Os números já são grandes. A instalação de radares em Cascavel continua. Até agora, mais de 20 equipamentos já estão em operação, mas a quantidade deve chegar em quase 50. Já são mais de 30 dias desde que os primeiros entraram em funcionamento. A quantidade de multas aplicadas ainda não foi divulgada, mas um dado repassado pela Transitar tem preocupado e muito. Do dia 1º ao dia 31 de junho, quase 170 motoristas foram flagrados e podem ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Se tá errado, acho que tem que pagar mesmo. E o motivo da suspensão? Alta velocidade e não foi pouca. Já que para ter a CNH suspensa, o condutor deve passar pelo radar a uma velocidade de 50% acima do permitido. Hoje nós já estamos com 168 infrações que cabem à notificação para início do processo de suspensão por excedente de velocidade. Então, é preocupante sim, porque esses números ainda não estão consolidados. E entre todos os hadares já instalados aqui em Cascavel, o que mais causa preocupação é esse aqui, o da Rua Itália, na região do bairro Cascavel Velho. Isso porque o maior número de motoristas acima da velocidade é registrado por esse equipamento. Nesse trecho da Rua Itália, o limite máximo permitido é 40 km por hora. E tem muita gente excedendo, e não só por aqui. Nós podemos ter um número muito maior considerando o processo de triagem e validação das autuações que nós ainda estamos fazendo. E muitos aprovam os radares. Sempre é importante a gente cuidar a velocidade, né? É bom para dar uma reduzida na velocidade, né? E o principal motivo hoje de acidentes graves no perímetro urbano de Cascavel é a alta velocidade. Prova de que muita gente anda acima do limite permitido é a quantidade de notificações acumuladas em apenas um mês. E que serão entregues nas casas de algumas pessoas com a mensagem. Sua CNH foi suspensa por velocidade bem acima do permitido. Ok. Não custa a gente reforçar que as imagens, os carros, as placas que você acabou vendo nessa reportagem aqui não são de motoristas infratores ou pelo menos não estavam cometendo nenhuma irregularidade aqui nessa reportagem. Serve apenas de ilustração. O objetivo aqui é falar desses equipamentos, desses radares e do número alto de motoristas que foram flagrados acima da velocidade permitida e que vão receber a carta lá porque descumpriram as leis de trânsito. Mais que isso, alertar você, morador de Cascavel, você que vai passar por aqui, não está tão familiarizado ainda com o nosso trânsito. E aos moradores daqui, que a cidade toda está com esses equipamentos, tudo para controlar os abusos, os excessos. O que é isso? Vamos lá.